Olá a todos, no vídeo de hoje eu quero abrir um debate com vocês, discutir um pouquinho em relação aos negros e à moda. Vamos lá? Atualmente eu venho percebendo aqui no YouTube principalmente esse grande crescimento das pessoas questionando sobre o branco, sobre o negro, sobre quem pode falar, quem não pode, sobre também quem é pardo, quem é negro, enfim, nesses questionamentos eu comecei a perceber o tanto de youtubers que tem na plataforma que são negros, e principalmente os que falam sobre moda. E gente, é muito complexo, eu já comentei isso em outros vídeos, que é muito raro, muito, muito raro eu encontrar um negro falando sobre moda masculina. Moda masculina e não beleza masculina. Garotos que falam sobre cabelo, eu intitulo aqui na plataforma como garotos youtubers de beleza masculina. Agora, eu encontrar um cara negro que fala realmente de vestimenta, de tendências de moda, do que que tá acontecendo nos desfiles de moda, de moda conceitual, moda comercial e tudo mais, é muito raro. Eu confesso pra vocês que eu não encontrei ninguém assim que tem de uma certa forma um conteúdo voltado como o meu, caras negros. É óbvio que vocês que acompanham aqui o meu canal já vêm percebendo que tem sim outros canais de moda masculina, mas nunca tem negro apresentando aqui na cara tapa. É muito difícil. Eu entendo meu privilégio, né, porque embora eu seja um negro, eu sou um negro com a pele menos retinta, né, pra alguns eu sou considerado pardo, mulato. Eu não gosto desses termos. Eu me considero negro, eu sei desse meu privilégio, porque eu estou com um tom de pele mais clara, o meu nariz ele não é tão largo, eu não tenho tantos atributos físicos, né, como o negro de pele mais retinta. Por conta disso, eu não recebo tanto esse sofrimento em relação ao racismo, como eu imagino que alguns outros caras recebem, por conta do seu cabelo mais afro, por conta do seu estereótipo físico e tudo mais. Porque sim, o mundo é racista, o Brasil ainda é um país muito racista e eles gostam de colocar vocês em caixinhas. Preto, branco, mulato, pardo, porque é assim que eles vão conseguindo medir também a forma que ele vai te tratar. Eu, como um negro de pele menos retinta, sei que algumas pessoas me classificam como pardo e mulatinho, café com leite, que é uma forma deles não agir com tanto racismo em relação à minha estética visual. Se eu fosse um pouquinho mais escuro, com certeza, na minha infância principalmente, eu teria tido muito sofrimento, como eu vejo que outros youtubers conversam nos canais e falam, relatam, sobre ter sofrido muito bullying. Eu não lembro tanto de ter passado por tanto bullying e questões de preconceito racial na minha infância. Tem aquela frase que bastante gente usa, né, que é Ser negro está na moda, desde que você não seja o negro. E é exatamente isso, né. Eu vou dar um exemplo que eu já usei em outros vídeos, que é o estilo swag. O estilo swag, ele vem sim de toda uma história dos negros, do gueto dos Estados Unidos, do Bronx e tudo mais, a questão do hip hop, a musicalidade daquela época, aquele período e tudo mais. E se a gente pensa em estilo swag, coloca no Google alguma coisa, aparece um monte de imagens de modelos e meninas brancas e brancos utilizando essa tendência, utilizando essa estética visual que foi criada, que foi iniciada pelos negros. E quando a gente imagina, ou quando muitas pessoas veem um negro nas ruas, usando essas peças mais largas, mostrando a cueca, cordão de ouro, boné e tudo mais, a gente já coloca ali o racismo impregnado e classifica essas pessoas como pessoas como marginais, como pessoas que não trabalham e tudo mais, porque é isso que o racismo faz. Faz a gente velar toda uma cultura e ficar a favor do preconceito, do racismo. E essas questões de estéticas visuais causam muita polêmica, porque sim, quando toda uma sociedade foi criada e pensando que existe uma supremacia branca e a gente começa a perceber que os negros têm sim uma cultura, têm uma história, têm todo um legado, essa cultura que todo mundo foi vendo como uma supremacia fica um pouquinho atacada. E é por isso que gera tanta discussão. Os brancos, na maioria, posso garantir que a maioria não consegue entender esse privilégio, não consegue entender que a sociedade como um todo foi voltada para o benefício dele. As mulheres brancas, os homens brancos têm sim um papel que precisa ter um pouquinho mais de empatia em relação aos negros, em relação à cultura negra e toda a sua história. Na música, principalmente, a cultura negra foi muito marginalizada e foi negada muita coisa aos negros. O rock, por exemplo, se a gente pensa no rei do rock, a gente pensa no Elvis Presley, mas estudos comprovam, mostram que o rock tem sim o seu nascimento através dos negros. Mas isso não é notificado, isso não é mostrado pela grande massa, porque, felizmente ou infelizmente, não sei, o rei do pop é o Elvis Presley, aquela imagem daquele homem dos olhos azuis, pele bem branca, cabelo preto com gel e tudo mais, virou um símbolo do rock, mesmo sabendo que, de fato, o rock teve o seu nascimento na mão dos negros. E no mundo da moda não é diferente. Toda vez que a gente vê uma tendência, que a gente vai pesquisar o fundo, de onde que vem essa tendência, de onde que vem essa estética visual, a gente percebe que vem do movimento negro, de uma cultura negra, mas as revistas e tudo mais, sempre é colocada modelo ou modelo branco, ruivo. E quando vão usar esses modelos negros, sempre colocam como beleza exótica, como uma beleza diferentona e tudo mais, como que se a imagem de um negro com a boca mais carnuda, o nariz mais amplo e tudo mais, fosse algo anormal, fosse algo que esteticamente não é bonito. A gente consegue perceber que várias e várias capas de revistas, editoriais de moda, desfiles, tratam a imagem de um negro, desde que esse negro tenha pele retinta assim, porém tenha estéticas visuais, traços europeus, como o nariz mais fino, o olho mais puxadinho, uma boca não tão carnuda assim. E muitas e muitas vezes eu vejo isso, que são as garotas de cabelo muito liso, franjinha, um cabelo bem escovado, bem com chapinha e tudo mais, até mesmo com perucas. É claro que existe uma evolução na moda principalmente, eu venho percebendo muito isso, só que ainda é notável o crescimento e ascensão da imagem do negro na moda, que cresce, que quer aparecer e tudo mais, mas sempre vem a questão do branco, querendo diminuir isso, falar que é mimimi, eu odeio essa palavra, querendo menosprezar toda uma cultura que quer crescer, que quer igualdade. Bom, eu falei da ausência de blogueiros de moda masculina aqui no YouTube, mas isso eu posso pensar numa maneira muito mais ampla, eu não consigo imaginar rapidamente um estilista negro ou alguém da moda realmente que seja negro e famoso, sabe, alguém que todo mundo olhe e já pense rapidamente, esse cara trabalha com moda. Tem o Olivier Hosting, mas também ele é um cara mais ou menos da meia cor assim, que ele é o diretor criativo da Balmain, mas é muito, muito difícil a gente imaginar que num ramo tão grande, com pessoas tão incríveis, tão criativas, o negro ainda não tem essa visibilidade, tanto em relação à beleza, quanto em relação às profissões de moda, que sim, desde lá de trás, vem sendo criado essa questão de moda e elite, moda e riqueza. E hoje a gente não pode pensar mais nisso, porque a moda vem das ruas. Muito, muito, muito mesmo do que é tratado nos editoriais de moda, nas revistas de moda, sai diretamente das ruas, dos guetos, que eles se transformam em toda uma nova estética visual em tendência. Fica aí todo o meu questionamento, espero que você tenha entendido o que eu quis passar com esse vídeo, e se vocês conhecem, sim, algum youtuber de moda masculina, por favor, deixe o link dessa pessoa aqui embaixo. Eu quero muito, muito conhecer essa pessoa, porque realmente eu não consigo, eu não vi ninguém de moda masculina que seja negro da minha cor, assim, tal. E também é um fator que faz com que eu, cada dia mais, lute por esse canal, faça ele crescer cada vez mais, produza bastante conteúdo, porque eu quero ser que o meu canal cresça, por uma questão também de representatividade. Eu quero que outros garotos negros pensem em moda e consiga me ver aqui no YouTube e fale, pô, vou fazer um canal também que eu quero falar sobre isso. E vamos crescer cada vez mais, trazer um conteúdo de qualidade aqui para a ferramenta do YouTube. Até o próximo vídeo, fique com Deus. Tchau, tchau.